Depois de ter ingressado em cinco cursos superiores, Kelly afirma que se encontrou no curso bacharelado interdisciplinar em ciência e tecnologia. E na noite da última segunda-feira, durante a colação de grau, ela pôde constatar que trilhou o caminho certo. Com certeza a responsabilidade agora é muito maior. Até no nosso campo de atuação, como é ciência e tecnologia, vem o peso de fazer algo em prol, não só na universidade, como para a cidade e a sociedade como um todo. Já a Luca se decidiu bem mais rápido. O sonho de ser cientista e trabalhar com tecnologia o acompanha desde criança. E agora seu desejo está muito mais próximo de se tornar realidade. Eu sempre quis trabalhar na área de TI, desde criança. Eu sempre fui uma pessoa que sempre fui me ligado com tecnologia. E é um sonho, sim, ser ingerido a computação. Kelly e Lucas fazem parte do grupo de 52 alunos que participaram da colação de grau em caráter especial do curso bacharelado interdisciplinar em ciência e tecnologia. Segundo o vice-reitor da UFMA, professor Marcos Fábio, a solenidade marca o fim de uma etapa e o começo de muitas outras conquistas. Para a universidade é sempre importante a gente poder apresentar ao mercado de trabalho, digamos assim, uma turma de graduados, nesse caso de bacharel de ciência e tecnologia. Esperamos que sejam felizes, que possam ocupar os lugares que merecem, por talento e competência, e que possam também dar seguimento às suas profissões, seja voltando para fazer engenharia, as engenharias que são conveniadas ao BCT que nós temos, seja indo para a pós-graduação direta, ou seja também ganhando o mercado de trabalho em instituições públicas, privadas, que trabalham e que gerem a ciência e a tecnologia nesse país. Legenda Adriana Zanotto